Bom dia, gente! Bom, são umas 5 para as 6 da manhã Eu vou tentar gravar o primeiro vlog aqui do canal Não sei se vai ficar bom, mas se você estiver assistindo É porque eu achei que ficou Tá bom? Hoje a gente está indo para Friburgo Que é o polo aqui da roupa íntima Então eu quero levar vocês É a primeira vez que eu vou lá também Então eu quero levar vocês junto comigo Vambora? Acabamos de chegar aqui Agora vamos conhecer um pouquinho da... Eu nem sei como se chama isso aqui Porque em Petrópolis é a Rua Tereza, né? Mas aqui falam em Friburgo Friburgo, a gente nem sabe o nome direito Vamos conhecer um pouquinho Eu vou mostrar um pouquinho de algumas lojas para vocês A gente descobri qual é o nome É Circuito de Moda Íntima Friburgo Mas a gente está na parte Olaria Que tem uma outra parte, segundo a vendedora aqui Então esse... Aí estamos dentro de uma loja Estamos aqui numa loja Que tem bastante talsinha, sutiã Gente, aqui é uma maravilha Os preços são ótimos E os modelos, assim, super incríveis, sabe? Modelos novos, muito bacana mesmo Você vai usar com bojo ou sem bojo Você pode rissurar aqui Ah, sim, sim Tem outras cores, tá lá A Jéssica está mostrando agora ali para mim As novidades aí que tem na loja Qual o nome da loja, Jéssica? Lua Nua Langerie Lua Nua Langerie Viu, gente? Quando quiserem A Jéssica é uma excelente vendedora aqui Muito atenciosa Mostrou um monte de novidades aí Super incríveis Obrigada Não tem tantas lojas assim, não Nós vamos descer um pouco Porque eu acho que na... Qual é o nome que ele falou? Esqueci o nome da rua? Esqueci Tem uma outra rua aqui Que é a principal De subida Que parece que aquela ali Tem mais lojas que aqui Deixa eu tentar virar um pouco pra lá Olha o de moda Isso, tá? Olha o de moda A gente achou meio com fibra, hein? Olha o de moda O que é o que é? O que é? O que é que é? O que é? Sim O que é o cănão? O que é? É a Carrie Sim Olha o que é Agora pra almoçar, aproveitar esse churrasquinho aqui, meu pratinho, meu pratinho bem pequeno, neto da minha irmã. E bom apetite, vamos lá. Bom, gente, agora a gente tá aqui, já são 3 horas da tarde, estamos muito cansados, andamos pra caramba, e agora vamos esperar o que o pessoal, porque a gente pode entrar indo pra casa, e aí quando chegar em casa eu mostro pra vocês o que eu tô olhando pra cá, é ruim pra caramba gravar vlog, porque a câmera fica ali no cantinho e você acaba olhando pra você, vou tentar consertar aqui. Então eu vou tentar mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Então é isso. Na verdade a casa tá muito fria, tá muito frio aqui, e aí eu achei que a sala era a parte que tava um pouquinho mais quente, então eu sentei aqui, perto da janela, aqui é a janela, e... Pra eu poder gravar esse vídeo, vamos lá, porque eu falo pra caramba, gente, vamos embora. Na realidade eu trouxe as coisas dentro dessa bolsa aqui, tá? Eu não comprei tanta coisa, dá pra vocês verem, tá? Algumas coisas eu tirei, pouquinhas coisas eu tirei, porque eu já queria usar, então eu já coloquei pra lavar, que eu já passei o dia lavando roupa, gente. Então vamos lá. Algumas coisas eu já tirei do saco, pra poder adiantar, pra ficar um pouquinho mais rápido, tá? Então vamos lá, vamos ver pelo que eu vou começar aqui, que tá muita bagunça. Gente, eu vou começar com esses conjuntinhos aqui, ó. Os rapazes que estão aí, gente, podem se retirar agora, tá? Porque o assunto agora vai ficar bem feminino. Vamos lá, gente. Eu comprei, eu passei numa loja, é... Rafa Gata. O nome dessa loja é Rafa Gata, que é a primeira loja que nós fomos lá. Tá, eu acho que dá pra vocês verem aqui o nome da loja. Foi a primeira loja que nós fomos lá na... Lá em Nova Friburgo. E aí tinha esses sutiãs assim, tinha um pouquinho diferente, sabe? Ele aqui não tem nada de mais, não. Dele, não. Só essa rendinha aqui, eu achei bonitinho. Eu já tenho um sutiã assim, nesse estilo. E aí, o rosa, eu gostei do rosa, então comprei ele por causa disso. Não vou tirar do saco ele, não, tá? Então aí, gente, nessa mesma loja eu tenho esse aqui, que é metálico. É um rosa assim, um rosa, ele pro rosto, metálico. Eu achei lindo, mas aí não tinha o meu tamanho. Que eu tive que comprar G, gente, porque... Eu acho que essas formas aqui, né? São um pouquinho pequenas, então eu tive que comprar G por causa disso, tá? E aí não tinha... Aí eu vi esse marrom, tá, gente? Que foi o que eu tirei aqui do saquinho pra vocês verem. Aí eu vi esse marrom aqui, gente, que eu achei lindo. Aí eu quis ele, só que a minha irmã já tinha ido buscar esse rosa pra mim. Mas aí eu acabei trazendo os dois, tá? Aí ele é muito bonitinho, não tem nada de mais, não tem muito detalhe. Mas o fato dele ser metálico, eu ainda não tinha visto. Ele tem bojo, tá? Eu, particularmente, não sou muito amante de sutiã com bojo, não. Mas é bem bonitinho, tá? Aí a calcinha é bem bonitinha também, tá? Bem bonitinha, achei ela muito engraçadinha. Todas são desse tamanhozinho mesmo, tá? E aí, nessa loja, eu acho que eu só comprei essas três peças. É, eu acho que de lá eu só comprei essas mesmo, tá? Aí eu fui numa outra loja, gente. Deixa eu ver qual que foi essa loja. Ah, tá, tá. Aí eu fui na loja dessa bolsa aqui, que é a loja Lua Nua. Quem nos atendeu foi a Jéssica, ela passa um pedacinho desse vídeo aí. Eu filmei lá, filmei lá ela. Muita gente boa, tá? E aí eu comprei isso. Tinha porque era diferente. Lá eu comprei porque tinha modelo diferente. Tinha esse modelo aqui de três cordas que eu ainda não tinha visto, tá vendo? Então eu quis ele por causa disso. E ele é tomada que caia. E eu amo roupa tomada que caia, vestido, brusa. Nesse tempinho assim, eu não tô conseguindo usar muito também pra gravar vídeo, gente. Eu tô com essa dificuldade porque algumas pessoas que assistem acham que eu filme muito... Eu filmo muito daqui pra cima, né? Então elas acham que eu tô sem brusa e tal. Então eu parei um pouco de filmar com roupa tomada que caia por causa disso. Vou até contar um segredinho que eu faço às vezes. Às vezes quando eu tô com alguma roupa tomada que caia, eu coloco um lenço. Ou cachacol. Então às vezes parece dar a impressão que eu tô com uma brusa daquele estilo, mas não é. É um cachacol por cima pra não dar mais esse ar porque eu tive reclamação em alguns vídeos que eu tive aí. Tá? Então eu parei com isso. Então eu adorei esse modelo, gente. E são modelos muito bons, sabe? Ele estica bem, tá? É G também, tá? Vocês viram até que eu comprei ele. Mas esse aí é G. Nessa mesma loja, gente, eu achei esse modelo aqui também que eu tirei um saquinho pra mostrar pra vocês. Que é esse azul aqui que eu achei lindo. Ele é tipo aquela alça de nadador nas costas, né? Então eu achei ele muito lindo, diferente. E ele é muito, muito firme, gente. Muito grosso mesmo, tá? De repente daí vocês não consigam ver a grossura, mas ele é muito grossinho, tá? Bem firme mesmo. Então pra quem pratica esporte, eu achei ele muito bacana. Eu até coloquei um outro pra lavar, mas não foi nessa loja não. Que eu também achei muito bom pra quem pratica esporte. Só que só não tem o bojo, tá? Esse aqui vem com bojo. E esse que eu comprei lá não tem o bojinho. Mas eu gosto sem. Então ele é muito bom pra quem pratica esporte. Nessa loja eu também comprei, gente. Essa camisola aqui. O que eu vou tirar do saco dela. Eu achei ela muito bonitinha. Ela é roxinha, do jeito que eu gosto mesmo. Então eu acabei comprando. Achei ela mesmo, gente. E ela é a última. Só tinha essa lá. Então eu não perdi. Não perdi tempo. Comprei logo. Tá? Comprei essa. Lá, gente, eu também comprei um baby dollzinho. Gente, eu amo um baby doll. E esse aqui, comprei esse aqui que é de malha. Tá vendo? Esse aqui vem um cachorrinho na frente. Na realidade, quando eu peguei, eu falei assim. Ah, vai esse mesmo. Eu gosto de baby doll. Nem pra mim, nem importa toda a estampa. Eu só não gosto de coisas de caveiro. Mas fora isso, eu gosto. Aí eu peguei logo esse aí. Minha irmã, quando viu, ela já falou assim. O Thor, o Thor, o Thor. Por causa do Thor, né? Então ele é bem bonitinho mesmo. A parte de cima é malha. Esse é M, tá? Na realidade, eu visto M. E a parte de baixo, gente, é um shortinho. Que ele é um tecidozinho. Não é malha. Então, ele dá até pra você usar, assim, no dia a dia. Dependendo se você usa short, assim. Eu, às vezes, uso, assim, dentro de casa. Eu uso mais dentro de casa pra sair, não, né? Fica meio chato. Mas eu uso mais dentro de casa, tá? E agora, gente. Vamos pra uma outra loja, gente. Olha. Nesse vídeo, eu vou tentar colocar o nome da loja. Embaixo o endereço, tá? Não de todas, gente. Só dessa lua nua, que eu achei bem interessante lá. Essa loja aqui, que eu comprei essas brusas. Aqui, que eu não sei bem como o nome lá. Como o nome que tá. Lá eu até li, assim. Mas eu agora esqueci. Eu achei linda. É... Do Mickey. Eu achei linda ela. Assim, eu comprei mais pra mim trabalhar. Ela, assim, dá a impressão até daquela roupinha de dormir. Do... Pijama de dormir. Mas não é. É pra você sair mesmo. Só que nessa loja, o atendimento não era tão legal. E eu só comprei mesmo porque eu gostei muito. Eu sou muito assim. Olhei pra roupa, eu gostei. Eu quero. Então, eu gostei muito dessas luzinhas. Então, por isso que eu até comprei lá. Se tivesse em outro lugar, eu teria comprado em outra loja. Mas só tinha lá. Aí, comprei essa. E comprei essa aqui lá. Também do Mickey. É, gente. É... Eu só gostei mesmo dessas do Mickey. Tinha outras estampas, mas eu não achei bonita. Ela é franelada, tá? Ela é franelada por dentro. Então, como tá o tempo frio aqui... Até soltou meus negocinhos. Como tá o tempo frio, então eu achei ideal. Comprar elas pra trabalhar. Porque elas são levinhas. E pra você trabalhar com criança, dependendo da roupa, fica horrível. E as crianças usam tinta, alçatura. Dependendo da roupa que você for trabalhar, você vai perder roupa. Então... Eu vou muito de legging mesmo, camiseta, tá? Então essas brusas que eu amei. Eu não tô falando preço, gente. Porque... Eu ia esquecer mesmo quais são as preços da roupa. Eu já até esqueci. Na realidade, ontem eu tava com muito sono. Então, eu tava fazendo as coisas meio no automático. Então, não vou lembrar. E o que mais eu comprei, gente? Aí eu fui na loja da Dona Neia. Dona Neia. Na realidade, nós andamos por muitas lojas lá, tá? Compramos outras coisas assim. Calcinhas, avulsa. Mas... Aí eu acho viável mostrar. Eu tô tendo que mostrar mais assim. O diferente. Que eu achei ali de diferente, tá? Na loja da Dona Neia... Nós entramos por causa de uma legging que eu vi lá. Maravilhosa. Mas a loja é muito boa. É uma loja assim... É até uma loja mediana. Não é tão grande, nem tão pequenininha. Mas tem muita variedade lá. Muita coisa boa mesmo, gente. Porque lá... Eu até filmei. E vocês vão ver coisas assim, super baratas. Eu vou dar um exemplo. Uma tanguinha assim, que ela é mais ou menos assim. Com... Com aquela cordinha aqui. Você encontra lá por 89 centavos. Mas assim... É muito ruim. É material muito fraco. Então, tipo... Não é... Não dá pra você ir muito nos... Nos preços que estão anunciando assim nas portas, não. Na porta. Porque às vezes o preço tá isso aqui. Mas o produto assim, não tem qualidade, tá? Então assim, produtos de qualidade bacana mesmo assim. Você já encontra por um preço assim, um pouquinho maior. Tipo uma calcinha assim, com qualidade boa mesmo. Você encontra lá, assim... Que eu achei que a qualidade é boa. Você encontra por... Sique e pouco. Sique e pouco. Que pra mim já tá em conta. Porque aqui tá um pouquinho mais caro que isso. Então, Sique e pouco. Você encontra com uma qualidade boa. Agora assim... Tem aquelas que são maravilhosas. Então... É bem mais caro. Vai subindo, tá? Conforme a qualidade. Conforme o tecido. Tá? Então, vai subindo. Então, gente. Lá... Nós vimos na realidade. Minha irmã tava atrás de umas roupas lá. E aí, acabamos entrando nessa loja lá da Nananeia. Porque eu vi o... A leg. Mas aí, fomos ver a camisola lá. Gente, vem esse conjuntinho aqui. Que é a camisola e o Rob. Que ele é fininho assim. Eu esqueci. Gente, tô péssima. É... Gente, eu não sei qual é esse tecido. Ela falou lá. Mas eu... Lembra muito o crepe, né? Mas ele é diferente do crepe. E ela falou o nome lá. Mas a gente esqueceu. Porque ele, assim, é bem bonitinho, gente. Bem bonitinho mesmo. E o tecido é bem bacana. E tinha umas lá com o tecido muito feio. Muito, muito feio mesmo. Então, ela falou até o nome pra gente. E aí, minha irmã ainda falou. Ah, tal. Mas eu esqueço. Eu esqueci. Isso assim. E aí, vem a camisolinha. E vem esse Robzinho por cima. Gente, eu amo o Rob, né? Eu amo. Acho maravilhoso. A única coisa que eu senti falo... Ah, não. Tá aqui. É essa cordinha aqui. Que eu acho o máximo. Tem que ter. Eu tenho até uma aqui que não tem. Então, não fica legal. Tá? Então, ele tem esse detalhe aqui. Que é tipo um setinho. Uma ceda aqui, sabe? Muito legal mesmo. Ele é um pouquinho mais fino que o setinho. Esse tecidinho aqui de fora. Tá? Tinha desenhos, assim, maravilhosos. Ele todo vermelho. Com os desenhos de umas flores, assim, nas bordas. Sabe? Lindo mesmo. Mas aí, pro meu tamanho, tinha esse. Eu também preferi o preto. E aí, eu só trouxe esse mesmo. Teve lá nessa loja que eu entrei por causa disso aqui. Que foi a calça legging modeladora. Tá vendo? O meu é o tamanho M. Eu trabalho muito de legging. Aqui em Petrópolis, gente. É clássico você ver as pessoas. Assim, é muito comum você ver as pessoas de legging. Legging em bota. É muito comum. Então, eu trabalho muito de legging. Trabalho o tempo todo. Se eu vou... Eu vou basicamente o tempo todo. Eu vou basicamente todo dia de legging. É raro. Eu colocar uma calça jeans ou... Sabe? Pra mim trabalhar. Eu sempre tô de legging por causa disso. Então, eu preciso de muita legging pra trabalhar. Então, gente. Essa aqui é bem gracinha. Essa aqui é bem gracinha mesmo. Ó. Ela vem com esse cois aqui bem alto. Tá? Bem alto. Que eu achei o máximo. Que dá uma seguradinha na barriga, né? Dá uma certa postura. Ela é bem gracinha. Eu só achei ela um pouquinho curta. Tá vendo? Pro meu tamanho, eu achei ela curta. Não que eu seja muito alta, né? Mas eu achei ela curta. Porque eu gosto de legging que pega bem aqui embaixo mesmo, sabe? E essa aqui eu achei um pouquinho curta. Só que ela é bem grossa. Sabe? Bem grossa. E ela dá uma esticadinha. Ah. Você pensa assim. Duas leggings. É mais ou menos a grossura dessa legging aqui. Duas leggings juntos. É mais ou menos a grossura dessa aqui. Gente, ela é excelente. Eu acho que ela é boa até porque vai malhar, sabe? Quem vai malhar, vai malhar com ela. Eu acho que ela é muito boa nesse frio aí. Então eu acho que ela é excelente. Então, de tudo que eu comprei, gente. Que eu amei mesmo assim. Que eu... Tipo assim. Eu não podia vir sem. Foi essa legging. Essas blusinhas aqui. É. Foi a legging e essas blusinhas aqui que eu amei. Tá? Gente, então é isso. Lá é bem bacana. Dá pra você ir assim, na boa. É bom você ir realmente com dinheiro. Sabe? E preparada. Porque você chega lá. Eu fui, gente, assim. É... A Rose. Isso, gente. A Rose, tá? É o transporte. Tinha o João aqui de Petrópolis. Ele transporta a criança. E eles fazem excursões aos finais de semana, tá? Então era uma excursão que ia ter, né? Vou dizer assim, excursão. Que ia ter pra Nova Friburgo. Ela já tinha falado comigo desde... De abril. Mas aí eu não sabia se ia. Não. Março. Sobre o março, gente. Desde março. Então eu não sabia se ia, se não ia. Então eu tava ainda meio em dúvida. Eu queria até ir. Porque eu queria conhecer. Eu nunca tinha ido lá. E aí, isso foi em abril que ela falou. Então eu tive... Abril? Gente, isso foi março, março. Foi março. Eu tive abril e maio pra me preparar. Porque foi agora. Foi no sábado agora. Então eu tive abril e maio pra me preparar. Financeiramente pra poder ir pra lá. Então o que eu fiz? Eu tava assim, pensando. Se ia ou se não ia. Mas em todo caso, eu iria me preparando, né? Então eu fui, assim... Eu recebia. Guardava um pouquinho. Fazia o que eu tinha que fazer. Tirava um pouquinho lá e ainda tava guardado. E aí, agora também recebi. Paguei tudo que eu tinha que pagar. Guardei um dinheirinho ali. Porque caso eu fosse, eu já teria o dinheirinho pra gastar. Tipo assim, algumas pessoas até perguntam. Ah, mas se o seu esposo tá... Não, meu esposo paga as coisas dentro de casa, tudo. Mas a gente, assim... O que eu quero comprar, assim, pra mim, pro canal... Geralmente eu compro com o meu dinheiro. Eu trabalho. Então eu não fico pedindo a ele. Ah, o Anderson, eu quero comprar. Eu vou ir lá pra lá. Me dá um dinheirinho. Não. É com o meu dinheiro. Eu economizo e faço as coisas que eu quero fazer com o meu dinheiro. Porque não é nem por... Ah, porque... Não, não é por isso. É porque eu morava sozinha já há muito tempo. Então eu já estava acostumada a comprar o meu dinheiro. Então às vezes até ele fala assim. Ah, mas eu te dou o dinheiro pra você. E eu falo. Pô, não precisa. Tipo, não precisa. Eu já estou tão acostumada que eu acabo falando pra ele que eu não preciso das coisas. Então é isso. Então se você querendo ir pra lá, se programa legal. Que dá pra ir. Dá pra você comprar umas coisas bacanas lá. Tipo, gente, daqui de Petrópolis até lá a gente que eu vou três horas. Sabe? Também fomos devagar. Paramos pra lanchar. Aquela coisa toda. Mas assim, é uma viagem um pouco cansativa. Então você tem que estar com disposição pra ir pra lá. Porque é muito cansativo. Eu dormia, gente. Eu dormi na ida. Eu dormi na volta. Então foi uma coisa de louco. E eu passei muito mal. Eu tava passando mal também no estômago, né? Como eu falei pra vocês. Então eu tava... Tudo tava me enjoando. Eu já cheguei lá. Nós fomos de van, tá? Eu cheguei lá. E aí eu já tava meio enjoada. E aí eu fui comendo alguma coisa salgada. Paramos assim no mercado. Eu comprei pão pra tentar comer, gente. Mas o pão me embrulhou o estômago também por causa do fermento. Eu tava assistindo o cheiro do fermento no pão, sabe? Então foi uma loucura. Então eu passei um pouco mal. Eu tive que ir dormindo, sabe? Dava aquela cochilada. Acordava, cochilava, acordava. Pra eu conseguir chegar lá. Sem passar mal em cima de ninguém. Eu falei assim. Eu tava assim numa posição que eu tava meio em destaque. Se eu passar assim mal... Tipo assim. Acabar atingindo todo mundo ali. Então tava meio... Tava meio complicado pra mim. Então na volta também. Quando eu entrei na van. Eu comecei já a passar mal de novo. Não sei se a minha irmã até comentou. De repente era porque tava assim fechado, né? Não que tivesse abafado, mas fechado. Então eu tava meio... Passando mal. Então você tem que ir preparado pra lá, tá? Então é isso, gente. A excursão é que eu falo tanto. Eu acabei pulando, mas eu não esqueci. É do transporte de João. Aí você fala com a Rosa. Eu vou deixar o telefone dela aqui embaixo. De repente já passou. Na hora que eu tava falando deles. Eu já coloquei o telefone. E você pode ligar pra ela. Pra saber de novas excursões. Quando vai ter. Eles fazem também assim... Trabalham com igreja. A igreja vai pra algum evento. Eles também levam. Tá? É numa van. A van é bem bacana. A van é nova, tá? Então não tem esse risco. Ah, quebrar na rua. De alguma coisa não nova. É zeradinha, gente. Tá? Então é isso. As lojas e os nomes vão estar aí. Tá? Eu quero agradecer a vocês que assistiram aí o vídeo. E é isso aí, gente. Se gostaram, deixa o joinha de vocês. Espero que não tenha sido um vídeo cansativo. Eu peço até desculpa. Que de repente não vai ficar um vídeo assim tão bom. Vai tá um pouco tremido. Vai tá filmado. Eu filmei um pouquinho com uma certa pressa e tal. Porque eu não tô acostumada ainda a fazer vlog. Eu estava passando mal naquele dia, gente. Eu não tinha dormido à noite. Eu fiquei assim, direta. Dormi da quinta pra sexta. E da sexta pro sábado eu não dormi. Trabalhando, fazendo as coisas. Então, foi muito cansativo. Foi muito complicado. Mas... Complicado. Mas graças a Deus eu consegui fazer, tá? E é isso, gente. Obrigada por ter assistido. Deixa seu joinha aí no vídeo se você gostou. Se quiser compartilhar também pra ajudar aqui no canal. Compartilha também com as amigas. Compartilha no seu Facebook. No Google, se você quiser. Tá, gente? Então é isso. Muito obrigada mesmo. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!